É a canção O Andarilho de Bruno Farias e poeta Andrade Lima Sou mais um andarilho desse mundo Conhecendo as pessoas de verdade E tecendo o tecido da saudade Vou no meu coração cada segundo A família eu deixei no meu sertão Fui atrás de trabalho que o tostão Sempre foi para todos necessário Muito embora o país esteja em crise Como eu faço também o valorize Que o suor é que gera o seu salário Todo dia eu consulto o calendário Para olhar qual a data do regresso Todo esforço é ingresso pro sucesso De quem tem um fiel vocabulário Sou poeta, roceiro, sou astuto E na minha bagagem levo fruto Que alimenta meu ser e a esperança Dos lugares que faço uma lembrança No meu peito carrego com orgulho Na cidade tão cheia de barulho Eu convivo no meio dessa dança Deus querendo ao sertão irei voltar Entre rios, florestas, escutar Passarinhos cantando em meu ouvido Sei que o tempo não volta pra ninguém O que eu quero é viver feliz e bem Acolhido no chão que fui nascido Acolhido no chão que fui nascido Sei que o tempo não volta pra ninguém Sou mais um andarilho desse mundo Conhecendo as pessoas de verdade E tecendo o tecido da saudade Vou no meu coração cada segundo Acolhido no chão que fui nascido Acolhido no chão que fui nascido Sei que o tempo não volta pra ninguém O que eu quero é viver feliz e bem Acolhido no chão que fui nascido Acolhido no chão que fui nascido Acolhido no chão que fui nascido Canção Quando Ela Passa Bruno Farias e poeta Andrade Lima Você passa e eu lhe fito da janela Lá na casa do sítio dos meus pais É a estrada de chão, a passarela Que desfilam seus pés angelicais Conhecer eu pretendo os teus sinais De mulher atraente, meiga e bela De vestido ela passa na cancela Entra em casa e eu não a vejo mais Conhecer eu pretendo os teus sinais De mulher atraente, meiga e bela De vestido ela passa na cancela Entra em casa e eu não a vejo mais Entra em casa e eu não a vejo mais De manhã eu escuto uma canção Que estremece e me toca o coração Em sua boca um sorriso escancarado Você vive em meu ser sempre presente Você canta e encanta lindamente Esse meu coração apaixonado Esse meu coração apaixonado Esse meu coração apaixonado Você passa e eu lhe fito da janela Lá na casa do sítio dos meus pais É a estrada de chão, a passarela Que desfilam seus pés angelicais Conhecer eu pretendo os teus sinais De mulher atraente, meiga e bela De vestido ela passa na cancela Entra em casa e eu não a vejo mais Conhecer eu pretendo os teus sinais De mulher atraente, meiga e bela De vestido ela passa na cancela Entra em casa e eu não a vejo mais Entra em casa e eu não a vejo mais De manhã eu escuto uma canção Que estremece e me toca o coração Em sua boca um sorriso escancarado Você vive em meu ser sempre presente Você canta e encanta lindamente Esse meu coração apaixonado Esse meu coração apaixonado Esse meu coração apaixonado